Galera, Henrique aqui de volta pra mais um vídeo E hoje eu vou fazer vídeo de Carta Pokémon Isso mesmo galera, que nem eu falei no vídeo passado que eu ia fazer de Carta Pokémon O vídeo tá aparecendo aqui na tela onde eu tô apontando, tá bom galera? Foi esse vídeo aqui que eu fiz o vídeo Daí no finalzinho eu falei, no próximo vídeo eu vou fazer de Carta Pokémon Se vocês não perceberam, mas se vocês não perceberam e estiver vendo esse vídeo E já viram o vídeo passado, dá uma olhada lá de novo pra você conferir se você viu o vídeo mesmo Então ó, essas são minhas cartas lendárias Eu vou começar pelas minhas cartas lendárias mais ou menos, tá bom galera? Vou pegar aqui, ó, 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 vou começar pela primeira carta Primeira carta é... Tantararam 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 Aqui galera Galera, olha essa carta aqui, mano Não, eu não posso mostrar agora não Ó, 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 olha a cartinha Opa galera Só um minuto Vou pegar, vou pegar, tô pegando Só um minuto galera Peguei Peguei E essa carta eu não tirei em pacote Eu troquei com meus amigos Daí eu troquei Daí essa carta aqui, ó Ai Vettel Eu não sei se, eu acho que é melhor mostrar assim Vocês tão vendo? Ai Vettel Ó, meu Ai Vettel Aqui Assim, ó, tá melhor, ó Ai Vettelzinho E o segundo Pokémon É o... Tantararam Klau Desculpa galera Eu tirei um Klau Klau Que é bem brilhoso e é bem forte Terceira carta Tantararam Hey Dragon Essa daqui eu também troquei com Aí Eu troquei essa carta aqui Hey Dragon E tipo, eu troquei com uma carta normalzinha Normal, galera Normalzinha E aí eu tirei E agora eu tenho esse Esse é a Hydra E a última Penúltima carta P penúltima dessa carta Desse aqui Daí eu vou mostrar as duas mais raras Que eu tenho E aí esse Gengar X Aqui, ó Ele tem Corredor Escuro Que só dá 60 de dano, tá bom? E o penúltimo Desculpa galera É o Artazon É um estádio Não é Pokémon Tá bom, galera? Ele é muito brilhoso aqui Dourado É por isso que eu trouxe ele pra esse vídeo Sem ser Pokémon E também Eu tenho esse Mirai do Max Que é a minha segunda carta X A primeira carta X É muito especial E tá guardada Neste bolo aqui Que é as duas mais raras Que eu tenho Eu vou guardando Eu vou guardar todas essas raras Que eu mostrei Nesta daqui Tá bom? É meu Onde eu guardo minhas cartas Eu vou abrir A cair Isso em um minuto, galera Galera Minha segunda carta mais rara É esta daqui, galera Eu não sei se dá pra ver Eu vou aproximar um pouquinho A câmera De vocês Peraí Peraí Só um minuto Pronto O máximo que eu conseguir Galera Meu Coraidon Aqui Meu Coraidon É que eu não tô com o gravador Galera Com o meu editor Aqui Por isso que tá difícil Gravar o vídeo Tá demorando demais Aqui o vídeo, né? Era pra ser curtinho Mas tá demorando Porque eu tô com o meu editor Ó, meu Coraidon Eu tenho outro Coraidon Não sei onde que tá Peraí Deixa eu ver onde que tá Meu Coraidon Coraidon Cadê? Era pra identificar o meu vídeo Ah, ele tá aqui, ó Esse Coraidon aqui Agora o meu mais raro Minha primeira carta X Minha primeira carta X Essa é a minha primeira carta X Que eu tiro em pacote É o Altária X E o Miraidon X Eu tirei depois Então Ele não é tão raro como Porque sempre a primeira Que você tira É sempre a mais rara Pra mim é assim Ó O Altária é pra mim A carta mais rara que eu tenho Porque ele foi Minha primeira carta X E espero que vocês Tenham gostado aí do vídeo Essa é uma maioria Das minhas cartas lendárias Porque eu tenho um monte De carta rara E não deu pra trazer Todas Senão o vídeo Ia ficar muito longo Eu acho que teria Pelo menos uns 20 minutos Então é por isso Que eu trouxe As minhas mais raras Lendárias E espero que vocês Tenham gostado Se vocês querem um episódio 2 Mostrando mais Das minhas cartas lendárias Você tem que se inscrever No canal E a gente quer a meta De 100 mil É Espera aí 100 likes É Pra Aparecer O episódio 2 Se não tiver 100 likes Não vai trazer A parte 2 Tá bom galera E espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Vocês querem A parte 2 Sim ou não Então Vai ter que dar 100 likes Nesse vídeo E Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau